E agora há pouco, às 8 horas da noite, começou no estado de São Paulo o toque de recolher uma das medidas da fase emergencial contra a Covid-19. Esta fase é a mais restritiva já adotada pelo governo do estado de São Paulo desde o início da pandemia. O que a gente vai ver agora são imagens aéreas da Avenida Paulista, uma das principais aqui de São Paulo, que está, sim, bem mais vazia do que nos outros dias neste horário. A fase emergencial em vigor desde a zero hora de hoje inclui o toque de recolher entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, além da proibição de eventos religiosos e esportivos até o dia 30 de março. Supermercados e farmácias podem funcionar, mas quem estiver circulando aí na cidade deve apresentar motivo de urgência, como saúde ou trabalho para estar nas ruas. Multas só serão aplicadas em caso de reincidência. A Secretaria Estadual da Educação antecipou os recessos escolares de abril e outubro e as escolas estaduais não terão atividades entre o dia 15 e o dia 28 de março.